Estou aqui mais uma vez, nesse palanque já consagrado pelo povo de Cachoeirinha. Estou aqui com o lema da nossa campanha, Cachoeirinha em Segurança. Agora eu quero pedir permissão, primeiramente, ao nosso Deus Todo-Poderoso e invocar um salmo que diz que se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a polícia, em vão vigia os governantes. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir permissão ao nosso Senhor Todo-Poderoso e que nos proteja e que nesta batalha contra a violência, contra a criminalidade, contra a insegurança, nós temos que ter a convicção e a fé primeiro nele. E depois nós iremos dar as mãos para trabalharmos por uma segurança melhor em Cachoeirinha. Para isso, o prefeito Beto já vem preparando o terreno e muito bem, porque ele se preocupou e se preocupa com a educação dessa cidade, ele se preocupa com a pavimentação, com a iluminação pública, ele se preocupa com a qualidade das pessoas. Por isso que é o prefeito mais bem avaliado e o melhor administrador que Cachoeirinha já teve. E ele, usando da inteligência que Deus lhe deu e da sabedoria que adquiriu ao longo dos anos, ele teve, desde oito anos atrás, antecipado que passaria a prefeitura para as mãos daquele que ele confia plenamente e que irá dar a continuidade ao seu trabalho. Aí eu digo a Ivaldo, Ivaldo, nós temos uma missão muito grande. Eu levantando a bandeira da segurança com seu apoio e você assumindo a prefeitura. Eu tenho que dar continuidade e apoio àquele que simplesmente é um dos melhores policiais militares que tem no estado de Pernambuco e o melhor policial que essa terra já teve e já viu, que é o meu irmão, que é o meu irmão que não mede esforços para trabalhar por essa terra. E estaremos de mãos dadas para trabalhar mais ainda pela segurança. E missão tem difícil também, Ivaldo, para dar continuidade e no mesmo nível que o Beto vem fazendo como ninguém nunca fez nessa terra. Então, estamos aqui de mãos dadas, Beto, de mãos dadas, Ivaldo, de mãos dadas, Eduardo, de mãos dadas, Capitão Pedro Moraes, meu irmão. E com fé nós vamos trazer mais tranquilidade para essa terra. Muito obrigado.